A vereadora dele, Silva, e o vereador Juliano Soares, o Juba, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as condições dos cemitérios administrados pela Prefeitura, estiveram no distrito de Boca do Monte, onde vistoriaram as condições do cemitério da localidade de Passo da Ferreira. Apesar de não contar com serviço de zeladoria, a estrutura modesta de um dos menores sepulcrários do município foi considerada satisfatória pelo vice-presidente da CPI. De todos que a gente visitou até agora, certamente é o melhor, mas bem cuidado, de repente até em virtude do seu tamanho. Verificamos aqui que o mato é um pouquinho alto, mas as demais peculiaridades que a gente tem observado nos outros cemitérios, como lixo acumulado, falta de cuidado em sepulturas, isso aí a gente não encontrou aqui. Na sede do distrito de Boca do Monte, ainda na manhã da quarta-feira, dia 20 de novembro, os vereadores estiveram no cemitério São Caetano. Entre as irregularidades encontradas, novamente a falta de serviço de zeladoria, restos de caixões e lixo jogados pelos cantos. Os vereadores se surpreenderam ao encontrar um poço em meio aos túmulos. Além dos riscos de utilização da água, cujo lençol freático está em contato com o chorume dos sepultamentos, o poço serve de criatório para mosquitos e representa risco de queda para o público que visita o cemitério. Temos mais dois cemitérios para nós visitarmos. Ainda estamos esperando a lista por parte do executivo para identificarmos outros cemitérios que fazem parte de Santa Pania. e vamos ouvir algumas demandas que chegaram, algumas denúncias que chegaram à nossa comissão. São as próximas ações que nós pretendemos fazer.